E ter uma dívida é sempre um problema, não é? Mas se este é o seu caso, não se sinta sozinho, viu? Você faz parte da maioria. Uma pesquisa mostra que 6 em cada 10 brasileiros estão endividados. Por isso, quem ainda tem crédito na praça, prefere recorrer ao parcelamento na hora de comprar alguma coisa. Quando o preço não cabe no bolso, o jeito é dividir. Aquele eletrodoméstico ou eletrônico de última geração pode até ser levado para casa, mas sempre acompanhado de um carnê com várias folhas ou ainda um parcelamento no cartão de crédito. Está muito difícil as condições de vida da gente, né? Então a gente tem que parcelar. Parcelando dá para a gente comprar. Cabe mais no bolso da gente, assim, a gente parcelar certinho. Mas nem todo mundo pode contar com essa facilidade. Um a cada quatro consumidores brasileiros não consegue parcelar as compras, ter cartão de crédito ou fazer algum tipo de financiamento. São pessoas que não conseguem comprovar renda ou estão com o nome sujo na praça. O levantamento feito pelo Serviço Nacional de Proteção ao Crédito em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostra que o número de consumidores sem crédito aumentou na última pesquisa realizada em maio em comparação com o mês anterior. Em abril, eles eram 21%. Um mês depois, o índice subiu para 25%. E não há nada que indique que esse cenário possa melhorar nos próximos meses. O nível de desemprego não tende a se recuperar. Cria esse cenário que ninguém sabe o que vai acontecer em função da crise política. E aí, as instituições de crédito vão fechar a torneira. Elas não sabem o que vai acontecer. Então, elas começam a criar maiores barreiras para a liberação do crédito. E aí, dessa forma, o trabalhador, o assalariado, ele tem uma dificuldade maior de ter acesso a esse crédito. E ela vai se tornando inadimplente, não conseguindo honrar seus compromissos. Em Araçatuba, noroeste do estado de São Paulo, o número de consumidores que estão com restrições para comprar a prazo também aumentou. Entre janeiro e junho de 2016, quase 14 mil pessoas foram incluídas no serviço de proteção ao crédito da Associação Comercial da Cidade. Outras cerca de 3 mil conseguiram limpar o nome, o que dá um saldo de pouco mais de 11 mil consumidores impedidos de comprar a prazo. Neste ano, o número de consumidores incluídos no mesmo período aumentou para mais de 20 mil pessoas. Já os que conseguiram pagar as dívidas caiu para aproximadamente 2.400. O aumento da inadimplência no comércio chega a quase 60%. O comércio depende do crédito, depende da venda crediária, aquela venda parcelada. E quando você tem possibilidade de você, consumidor, fazer uma compra parcelada, você sempre gasta um pouco mais porque quando é à vista, vai limitar com o dinheiro que você tem disponível naquele momento. Em tempos de juros altos, por precaução, mesmo os consumidores com condições de fazer parcelamentos estão preferindo evitar dívidas. Seis em cada dez pessoas ouvidas pelo SPC e CNDL não recorreram a nenhuma modalidade de crédito em 2017. Eu, particularmente, não parcelo. Se eu não tenho para comprar à vista, eu não compro. A minha tática, muitas vezes, é não estar gastando dinheiro, estar economizando, tendo uma poupança. Guardo o dinheiro para poder estar comprando à vista. Melhor opção. Melhor opção.